Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Devido ao avançado da hora, eu vou pular a tradicional parte de palestras em que a gente agradece o convite, as meninas sabem que eu já sou grata, e vou direto ao ponto, que é tratar da análise linguística da Universidade para a Escola, que é o papel do Prof. Letras nas universidades, é um programa nacional, não é só da UFC. Baseado na temática geral do CELIM desse semestre, o título poderia ser até mais amplo, nós colocamos da universidade à escola, mas poderia ser da universidade para a comunidade. Isso é muito mais geral, que eu acho que é a proposta do CELIM, conforme vocês ouviram a Camila falando. Nesse contexto de pandemia e isolamento social, nós vimos reacender, de certo modo, o interesse pela ciência. Todos se voltam para pesquisas em busca de uma vacina ou da cura para a COVID-19. Mas há algum tempo, a ciência, e em especial a universidade pública, vem sofrendo sérios ataques. Foram cortes de bolsas, foram intervenções políticas, tentativas de desqualificar o que fazemos como balbúrdia. Mas se o vírus está forçando o reconhecimento da ciência, por um lado, por outro, em plena pandemia, no final de abril, o CNPq decide excluir as humanidades, as artes e as ciências sociais do Programa de Iniciação Científica, o PIBIC. A partir de agora, as bolsas passam a ser limitadas às áreas chamadas prioritárias. Tecnologias estratégicas, tecnologias habilitadoras, tecnologias de produção, tecnologias para desenvolvimento sustentável e tecnologias para a qualidade de vida. Em meio a essa questão, em plena pandemia, em que nós vimos várias instituições, várias áreas, todos preocupados em contribuir para o problema, não preciso falar da contribuição de áreas como a química, a biologia, a medicina, é bem óbvio, a inteligência artificial, etc. Uma colega postou no nosso grupo de WhatsApp o seguinte questionamento. Qual a contribuição da linguística para essa situação? A arte pode acalentar a alma, as ciências sociais podem contribuir com estudos sobre o nosso comportamento, mas e a linguística? Qual a contribuição da linguística para o mundo melhor antes, durante e pós pandemia? A linguística como ciência da linguagem... Desculpe, eu estou rindo, é porque eu estou vendo os comentários aqui de amigos. A linguística como ciência da linguagem, ela é a ciência do poder. Afinal, por meio da linguagem, nós podemos salvar e matar por meio dela. Nos constituímos como sujeitos, por meio delas expressamos nossa identidade ou tentamos esconder nossas intenções, nossas crenças, nossos medos. Por meio dela, convencemos pessoas de que um representante do que há de pior na humanidade seja a salvação, o Messias. Por meio dela, ganham-se ou perdem-se eleições. Por meio dela, construímos sentidos que direcionam, consciente ou inconscientemente, nossas ações. Então, o que nós fazemos em linguística? Nossas pesquisas dissecam discursos, vão em busca do que os torna mais ou menos eficazes, e assim mais ou menos poderosos. Vão em busca de estruturas que, conformam determinados sentidos em certos contextos, investigam estratégias que podem dar mais poder aos usuários, desde o ensino fundamental. O poder de usar a linguagem de forma mais eficaz para atingir seus propósitos comunicativos, e para deixar de ser uma presa fácil às armadilhas de determinados discursos. Nosso objeto é tão vivo quanto uma bactéria, e tão tecnológico quanto um aparelho de última geração. Tem história, faz-se a cada instante, constitui-se poderoso instrumento de interação social. Nosso campo de estudo espalha em todos os lugares, nas ruas, escolas, universidades, igrejas, redes sociais. Neles, estudamos nosso objeto vivo, algumas vezes anestesiado, quando o interesse é captá-lo no que tem de comum a outras manifestações. Mas, no geral, queremos estudá-lo vivo, em toda a sua complexidade. Qual, então, a contribuição da linguística para um mundo melhor? Ora, como instrumento de interação social, quanto mais domínio da linguagem, mais consciência eu terei sobre os meus usos linguísticos. E quanto mais conscientes as pessoas são dos seus usos linguísticos, menos estarão a mercer dos maus-us. Quanto mais domínio dessa tecnologia que é a linguagem, mais intercompreensão deve haver entre as pessoas. E quanto mais compreensão espera-se, mais harmonia. No que diz respeito à análise linguística, especificamente, que é o tema dessa conversa, a contribuição mais evidente de sua prática é o progressivo domínio de estratégias discursivas. O termo proposto por Geraldi em 1984, e acolhido pelos PCNs, e agora mais recentemente pela base que acrescentou à semiótica, por conta dos textos multimodais, recobre o que deve abarcar o ensino de língua materna na escola. Ele atenta para que não se entenda que a prática de análise linguística se limite apenas a uma higienização do texto. Nas palavras do Geraldi, essencialmente, a prática de análise linguística não poderá limitar-se à higienização do texto do aluno, em seus aspectos gramaticais e ortográficos. Limitando-se a correções. Trata-se de trabalhar com o aluno no seu texto para que ele atinja seus objetivos junto aos leitores a que se destina. Ou seja, trata-se, em outras palavras, de ensinar a língua materna associando texto e gramática. Que, afinal de contas, a gramática não existe separada do texto. Como o texto não existe separado da gramática, como diz a música, não há você sem mim, eu não existe sem você. Eles estão indissoluvelmente entrelaçados. A gramática é o que permite ao texto construir sentidos. E o texto é o que permite à gramática se manifestar. Só que o texto não deve ser apenas um ponto de partida. Ele deve ser também um ponto de chegada. Na realidade, deve-se partir dele, mas não sair dele. Que a grande questão do ensino de gramática é que todo mundo da área já sabe como deve ser. Qualquer aluno de letras, pelo menos por volta da metade do curso, já sabe que o ensino de gramática deve ser contextualizado, deve ser funcional, deve ser pautado no texto. Os professores de língua, naturalmente, também sabem disso. Eles têm plena consciência de que o centro da aula deve ser o texto. Ninguém discute isso. Isso já vem há mais de 20 anos, se vem discutindo isso. A questão é, quem realmente, em sala de aula, consegue aplicar esse conhecimento? Numa pesquisa que nós fizemos em 2019, que está publicada na Eutomia, eu, a Camila e a professora Ana Célia, nós fizemos uma pesquisa com 171 participantes, incluindo 83 professores, e os demais eram alunos de graduação, de letras e pedagogia, boa parte em sala de aula já. Nós constatamos que 71,3% demonstram ainda ter dificuldade de elaborar atividades que expressam essa integração gramática e texto. É difícil fazer essa integração. O ideal seria que o professor partisse do texto, mas não saísse dele. É o que a gente diz. Não é para partir do texto, é para permanecer no texto. A gramática não pode ser vista de uma forma dissociada do texto. O que acontece é esse divórcio. E as questões que boa parte dos professores nessa pesquisa propuseram são questões como essa aí, retirada de um livro didático, em que se parte do texto, mas não se permanece nele. Vejam que há uma tirinha aí, então, aparentemente, seria uma questão contextualizada. Inclusive, eles avaliaram a questão similar no questionário, como contextualizada só porque havia texto. Então, essa é a ideia geral. Se tem texto, está ok, mas não é assim. Então, não sei se está dando para ler, mas aí chega uma moça e diz que menininha bonitinha, falando para a Mônica, do Maurício de Souza, que narizinho chatinho, lindinho. Que dentinhos? Parecem de coelhinho. E aí o livro pede, parece que a Mônica não gostou de ser carinhosamente comparada a um coelho. Escreva os adjetivos usados para caracterizar os substantivos menininha e narizinho. E no item B, a moça empregou a locução adjetiva. Transcreva essa locução no caderno e diga a qual substantivo está se referindo. Essa é uma questão retirada do livro de idade, cuja referência está aí, é um livro de sexta série, na sessão de gramática, né? Depois da lição. Nota-se claramente que aí é partir do texto, mas não permanecer nele. É o que a gente diz, usar o texto como pretexto para explorar mera nomenclatura gramatical. O que o aluno precisa saber para resolver o item A? Ele precisa saber o que é um adjetivo. Provavelmente, eu não lembro, mas provavelmente havia definição, que adjetivo é o termo usado para caracterizar substantivo. E no item B, ele precisa saber qual é a locução adjetiva e saber também que a locução tem essa função adjetiva e está se referindo ao substantivo. É só isso que é explorado. Então, que tipo de atividade poderia ser feita para que se vá além dessa mera nomenclatura? Eu vou tomar aqui um exemplo de uma charge que está circulando por aí, bem atual, bem dentro da situação que a gente está vivendo, né? Que é essa daí, ser paciente ou ser paciente. Você decide. Então, poderia ser explorada, como a tirinha anterior, a partir do texto, mas saindo dele. Qual o sentido da conjunção O? Ou então, qual a classificação da conjunção O? Classifique o termo paciente nas duas ocorrências. Então, assim, você vê que isso aí nada mais é do que o conhecimento de categorias, de conceitos, de nomenclatura. Não leva a nada. Ou leva a muito pouco, para não dizer que não leva a nada. Uma forma de explorar o mesmo texto, mas partindo dele e permanecendo nele, seria, por exemplo, sugerir que o aluno identificasse o que diferencia as duas frases. As duas frases foram construídas com os mesmos elementos gráficos. Ser, ser, paciente, paciente. No entanto, são diferentes. O que as diferencia? Como essa diferença contribui para o sentido da charrage? De que modo a imagem contribui para o sentido do texto? E aí, a gente chama atenção para uma questão interessante, que é a questão do texto multimodal. É comum explorar o texto multimodal, usar o texto multimodal, mas não explorar os aspectos, justamente os aspectos multimodais, que vão além do texto verbal. Costumam colocar e desconsiderar o que há de não verbal e explorar só o aspecto verbal, o que é empobrecer bastante. Nesse caso, a gente vê claramente que a imagem faz parte do texto. A imagem e o texto verbal, ou melhor, a imagem e o que há de linguístico, está tudo interrelacionado. Não há como dissociar uma coisa da outra. Se você tira a imagem, a compreensão é prejudicada. Que elemento linguístico marca a diferença semântica entre as frases? O que reforça essa diferença? Aí, espera-se que ele perceba que o ou é uma conjunção alternativa, que pode expressar disjunção, portanto, coisas diferentes, que é reforçado com a frase que está aí embaixo. Você decide. Ninguém decide entre coisas iguais. Você decide entre coisas diferentes. Então, embora aparentemente ser paciente ou ser paciente esteja falando da mesma coisa, quando coloca você decide, e quando coloca uma conjunção alternativa, pressupõe que há uma diferença aí. Porque está pedindo que se escolha. Pode-se também ainda pedir para que o aluno reescreva a frase, de modo a manter o mesmo sentido, mas sem recorrer à imagem. Porque você vê que como as duas frases são similares, as duas orações, ser paciente ou ser paciente, sem a imagem fica difícil a compreensão. Como seria reescrita sem recorrer à imagem? E aí parte da ideia de que o texto é resultado de escolhas linguísticas. E essas escolhas, elas não são aleatórias, elas não são à toa. Elas contribuem para a construção do sentido que se pretende. naturalmente que eu propus aí quatro questões, mas esse texto pode ser explorado em outros aspectos, por exemplo, poderia-se ver a intertextualidade com a peça do Telo, ser ou não ser Shakespeare, poderia abordar outros aspectos, para além do que eu estou propondo aí. É só um exemplo. Então, essa proposta de uso do conhecimento linguístico na prática de ensino de gramática, reforça a associação que já foi falada por muitos autores, mas especialmente a Mariângela de Oliveira e a Mauro Cesario, da proposta dos PCNs e o funcionalismo. Quer dizer, há uma interrelação, uma afinidade, digamos assim, entre a proposta dos PCNs e naturalmente da base e o funcionalismo e a linguística textual. Isso já foi apontado por diversos autores, é facilmente encontrado na internet. E essa visão da gramática associada ao texto, entrelaçada a ele, como duas faces de uma mesma entidade, é a proposta das pesquisas interventivas que estão realizadas no âmbito do Prof. Letras, não só na UFC, no Brasil inteiro. E como exemplo dessas pesquisas, nós podemos citar as defendidas, por exemplo, o ensino das relações lógico-semânticas e discursivas do Francisco Cleito Cardoso Batista, de 2019, a mais recente, a articulação de orações da produção escrita de alunos do ano do ensino fundamental, da Maria Catina Liberato de Furtado, de 2018, a articulação hipotática adverbial, uma proposta funcionalista para o ensino do Luciano Araújo Cavalcante Filho, de 2016, e em 2015, o trabalho do Francisco Oliveira Sampaio, uma abordagem funcionalista para o ensino da transitividade verbal. Essas quatro dissertações que foram defendidas no Prof. Letras foram orientadas pela professora doutora Márcia Teixeira Nogueira, aposentada do nosso departamento, mas ainda atuante nos dois programas de pós-graduação, o Prof. Letras e o PPGL. Todas essas pesquisas são apenas exemplos, nós temos várias outras pesquisas, claro, eu só delimitei aqui as que tratam especificamente de análise linguística. O trabalho também do Rogério e da Patrícia, mestrando do Prof. Letras, e professores da rede municipal, que eu trago para falar com vocês hoje, segue essa mesma proposta, a pesquisa deles propõe exatamente essa visão integrada, texto e gramática, e baseia-se no funcionalismo linguístico. Antes de passar a palavra para a Patrícia, eu queria dar um exemplo do poder da linguagem. Essa é uma postagem do Facebook, de Luiz Felipe, não me pergunte quem é, que eu não sei, mas ele comenta que a COVID, COVID-19, parece o nome de congresso de quem trabalha com audiovisual. COVID-19 na Neibi, ou seja, parece o nome de congresso, e aí, se é um nome de congresso, não provoca medo. Aí ele diz, cadê os nomes da hora, meu? Peste bubônica, febre tifoide, tu ouve essa, desculpa, essa porra, e já se caga nas crovas. Com esse nome COVID-19, não mete medo mesmo, por isso tem gente que acha que é uma gripezinha. Lança uma gripe sulfânica, peste mó brau, peste pumote, lança um nome assim para ver se o negro não fica em casa. Então, a gente vê, humoristicamente, o poder da linguagem, quer dizer, como o nome pode provocar reações. Então, ele diz que COVID-19 realmente parece um nome de congresso. Ainda tem o 19, né? Daí parece até que é um congresso atrasado. Chegou em 2020. Então, o fato de ser um nome que lembra o nome de congresso não provoca medo e as pessoas começam a achar que é gripezinha mesmo e as pessoas não querem ficar em casa. Então, já se usasse um nome assim, mais erudito, né? Gripe sulfânica, ninguém sabe nem o que é, peste mó brau, aí faz uma brincadeira com mó brau, ninguém sabe nem, não é do tempo de vocês, e febre e pulmóide, também aí usando o sufixo erudito, provocariam muito medo e as pessoas ficariam em casa. Então, é isso. Fiquem em casa, não é COVID-19, não é febre pulmóide, né? Mas, é para ter medo mesmo, fiquem bem. Muito obrigada. Passa a palavra, então, agora para a Patrícia. Boa noite a todos, a todos os participantes do CELIN 2020. É uma honra, né, muito grande participar de um evento tão importante para a nossa educação, principalmente por nós termos a oportunidade de apresentarmos trabalhos, né, todas as contribuições que a universidade oferece à sociedade. E hoje, de modo muito particular, a escola. Eu estou, assim, uma responsabilidade enorme, né, falar depois da professora Maria Claudete, mas nós vamos tentar fazer o melhor. É com muita honra que eu participo deste evento, agradeço antecipadamente, sim, as professoras Maria Clara e a Camila Cardoso pelo convite. E hoje, eu quero, tá, apresentar, não falei ainda, eu sou a Patrícia da Silva Lima, como a professora já falou. Eu sou mestranda, mestranda do Prof. Letras da UFC. Também sou professora da Rede Municipal, né, de Fortaleza, e da Rede Estadual de Ensino. E também tenho a honra de ser orientanda da professora Maria Claudete, certo? Para quem ainda não sabe ou não conhece o Prof. Letras, vou só explicar rapidinho. O Prof. Letras, na realidade, ele é um mestrado nido nacional, né, e ele é dedicado em letras e destinado exatamente a professores dos anos do ensino fundamental. E há uma exigência onde o professor, ele tem que estar em pleno exercício, em sala de aula. Por isso que a minha apresentação, ela vai ser muito prática, né, prática porque vou falar exatamente de observações que nos levaram a chegar a exatamente um título, a um projeto para ser posto em prática na sala de aula. O meu tema, né, uso de conectores contrastivos em textos argumentativos de alunos no ano, exatamente surgiu da necessidade que eu observei dos meus alunos, né, em sala de aula, a dificuldade de empregarem, né, nas suas produções textuais, principalmente nos textos argumentativos, os conectivos, né, que são importantes, em especial os conectores contrastivos. Observei bastante que eles não utilizavam ou utilizavam esses elementos linguísticos de uma forma muito limitada, né, eles não tinham e nem tinham uma variação, tá. Então, o que foi que realmente, através desse tema, com essas questões de pesquisa? Qual o nível de domínio dos conectivos contrastivos que os alunos do ensino fundamental? Os alunos do ensino fundamental reconhecem as relações semânticas, discursivas nos textos escritos produzidos por eles? Que intervenção pedagógica seria eficaz para desenvolver a competência escrita desses alunos, de modo a utilizarem adequatamente os conectores contrastivos em gêneros que assim exigem? Então, assim, gente, foi uma observação que me chamou a atenção, né, um aluno ao final do ensino fundamental, ou no ano, realmente apresentar tantas dificuldades na hora de produzir seus próprios textos, como se eles não reconhecessem a relação semântica desses elementos linguísticos. Então, para isso, né, nós realizamos, estamos, deixando claro que a nossa pesquisa está em andamento, uma metodologia, né, uma metodologia que será implantada numa turma de um ano, de uma escola municipal. Essa turma, ela é formada por 37 alunos, e esses alunos, eles têm todos a idade entre 14 e 16 anos. Particularmente, para mim, torna-se, assim, um ponto muito positivo você trabalhar com uma mesma faixa etária. E para que possa ver esse diagnóstico, né, através de uma coleta de dados, e essa coleta de dados será exatamente com produções escritas individuais. Ou seja, no nosso tema, que nós estamos vendo realmente, desde o início, como a professora, né, Cladete comentou, essa interligação, esse momento do texto com a gramática, e não só a leitura, também a produção, que eles possam realmente compreender o que eles, né, estão fazendo, produzindo a mensagem que eles querem transmitir. Então, nós fizemos, iniciamos, tá, um diagnóstico, um diagnóstico bem, realmente, básico, vamos dizer assim, e esse diagnóstico, ele foi feito, como eu falei no início, através de uma produção textual. Eu, particularmente, não gosto da ideia de pedir, de solicitar que o meu aluno escreva um tema, escreva um texto, e pronto, né, sem uma motivação, sem uma preparação. Então, no nosso caso, nós escolhemos o tema bullying. Talvez alguém diga, nossa, bullying? Mas, assim, eu percebi a necessidade no momento com a turma, né. Infelizmente, percebi que alguns alunos, alguns adolescentes estavam passando por problemas diante desse assunto. Então, como atividades motivacionais para a produção textual, eu comecei exatamente com a exibição de um filme. Um filme muito interessante, chamado Um Grito de Socorro. Esse filme, ele trata exatamente do tema, e é uma realidade muito parecida com a deles, na sala de aula, e os personagens principais são todos adolescentes. Durante a exibição, percebi muito como eles estavam emocionados, muitos se colocavam nos lugares lá dos personagens principais. E, após essa exibição, nós fizemos um debate sobre o tema. Sabemos também o quanto os nossos adolescentes, eles precisam, eles têm necessidade de se expressar, expressar suas opiniões. e, às vezes, eles não têm um local, eles não têm oportunidade para isso. E a escola, com certeza, é um ambiente propício. É tanto que esse momento foi muito enriquecedor. Foram muitas opiniões, tiveram narrativas que eles contaram sobre fatos pessoais, até de pessoas que eles realmente conheciam sobre o assunto. Então, após esse longo debate, nós também fizemos uma leitura de trechos sobre o tema, esses trechos bem mais informativos para eles, porque saber ouvir falar de bullying, mas o que é o bullying, as consequências, as causas. Então, após essas atividades motivacionais, então, sim, eles foram convidados a produzir um texto. Esse texto, ele me apresentou o seguinte diagnóstico. De 37 alunos, 27 produziram um texto dissertativo, né, sobre o tema bullying. Vocês podem até perguntar por que só 27? É o seguinte, coincidentemente, essa produção, ela foi realizada nas vésperas de nós termos a suspensão das aulas em virtude, né, do isolamento social. Então, já estava aquele clima tenso e realmente, nesse dia, só havia 27 alunos na sala. Então, quem estava na sala, quem estava presente, fez 100% de participação. E, deste número, 55,5%, utilizar os conectores contrastivos de forma limitada. Muito. Por que não falar limitadíssima? E 44,5%, não utilizaram nenhum tipo de conectores contrastivos em situações que realmente seriam necessárias. Como falei no início, como se eles não reconhecessem, tá, esse valor semântico, né, a função deles realmente no texto. Então, trouxe até para vocês uns exemplos, tá, de algumas redações, de alguns trechos onde eu consegui detectar alguns desses problemas. Explico, né, que eu tive que digitar para ficar um pouco mais legível, mas ao lado tem exatamente a foto, né, original da redação do aluno. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo que nós podemos ver, ele foi escrito por uma aluna que ela escreve bem, ela tem uma, essa redação dela, inclusive, tinha 30 linhas, né, mas em todo o texto que ela falou sobre bullying, um único momento ao utilizar um conectivo de posição foi neste momento que está em destaque. No começo, achamos uma brincadeira boba, mas quando isso começa a se estender por muito tempo, se torna uma situação muito ruim. Então, ela argumentou, ela apresentou alguns argumentos mais adiante, só fez contra-argumentos, mas não utilizou os elementos linguísticos profícios a isso. Um outro exemplo que eu trago a vocês nesta mesma situação é essa, onde o aluno, ele até usou a ideia de oposição, mas as palavras, os elementos linguísticos não estavam adequados, e além disso, foram muito repetitivos, né, olha só como ele colocou, ela pode até não estar gostando, mas fica rindo, mas por dentro dela... Patrícia, desculpa trabalhar a tua fala, os teus slides não estão aparecendo, não estão compartilhados. Não? Um momentinho. Desculpa, gente. Tudo bem. Pensei que estivesse. Não apareceu nenhum? Ainda não. Não apareceu. Não apareceu nenhum. Nossa. Tua apresentação está tudo ok, teu áudio, vídeo, pronto, agora está aparecendo. Apareceu agora? Apareceu. Pronto? Pronto. Ótimo. Então, deixa eu só chegar aos exemplos que eu estava. Tudo bem agora? Tudo sim, está ótimo. Obrigada. Pronto. Tá, desculpem, tá? Eu realmente pensei que estava tudo ok. Então, gente, só voltando, né, que nós estávamos falando desse slide, né, desta redação, onde o aluno, ele diz o seguinte, o bullying, ele é muito sério. Você fica fazendo bullying com as pessoas, ela pode até não estar gostando, mas fica rindo, mas por dentro dela, ela está muito triste. E logo abaixo, elas falam para alguém, mas outras não falam. Percebam que tem a ideia de oposição, mas ele utiliza um elemento linguístico, primeiro, é um desvio aí, ortográfico, né, porque ele utiliza realmente mais que nós temos como adverbio. E outro problema é ele ter repetido diversas vezes na mesma situação. Ele não soube variar, né, esses elementos. Eu tenho, eu trouxe também para vocês esse exemplo onde o aluno, ele não conseguiu utilizar nenhum, tá? O bullying, ele é um assunto que se devia ser falado mais no dia a dia das pessoas, pois é um acontecimento que vem causando muito mal nas vítimas que sofrem o ato. Muitas das vítimas não falam para os adultos sobre o ato que ele anda sofrendo por muitas das vezes por medo. Observe que também existe, né, uma ideia de oposição. As vítimas sofrem com o bullying, mas não falam, né, e só que ele não conecta isso com o elemento adequado. Um caso parecido eu também tenho neste próximo exemplo. E ele também utiliza a mesma expressão, né, o bullying é uma prática que a maioria dos jovens estão sendo vítima. Muitas das vezes os jovens que estão sofrendo esse crime ou essa prática ficam com medo e muitas das vezes não falam para os seus pais e também não falam para os professores porque os agressores ameaçam ou fazem medo. Em outra situação onde caberia o conectivo contrastivo e que ele não utilizou. Então, diante dessas situações eu percebi a necessidade de trabalhar com atividades para amenizar este problema que foi detectado. E para esse trabalho nós vamos utilizar um método interventivo através de oficinas, né. Por quê? Porque são atividades que realmente chamam muita atenção dos alunos e vai envolver a turma, né, a turma toda. Primeiro nós pretendemos trabalhar com oficina. antes, gente, só a história porque pretendemos é porque como já havia falado não sei se vocês perceberam nós tivemos que interromper nossas aulas, né. Nós estamos só vamos poder colocar em prática quando voltarmos às aulas presenciais. Então, na oficina 1 pretendemos fazer leitura de textos que serão artigos de opinião com assuntos polêmicos do cotidiano dos alunos, né. E evidentemente isso vai surgir muitos debates mais opiniões deles, mais oportunidades deles se expressarem. Nesse momento eles não vão ter aquelas informações sobre as características do gênero. Isso vai acontecer na oficina 2 onde aí sim teremos a apresentação sistematizada do gênero escolhido que é o artigo de opinião. Só após essas atividades então será solicitado uma produção escrita de artigos de opinião sobre os temas nos debatidos em sala. Eles já estarão preparados a escrever um gênero seguindo as características. Mas como eu já falei para vocês sempre antes de qualquer produção escrita eu acho muito necessário utilizar uma atividade motivacional. E aí será através de um texto um vídeo uma música nós ainda não decidimos mas será sobre o tema para facilitar essa escrita. O que eu também pretendo fazer na oficina 4 é a avaliação desses textos mas é uma avaliação diferenciada. Essa avaliação ela será realizada pelos próprios alunos das produções escritas na oficina 3 cada aluno sob a orientação da professora corrigirá o texto do colega utilizando uma ficha avaliativa e ficha avaliativa será essa? Nós sabemos que até pela idade deles não tem uma autoridade de corrigir um texto um texto realmente seguindo as técnicas que nós conhecemos. Então essa ficha avaliativa vai ser mais para uma orientação essa avaliação vai ser toda supervisionada certo? E exatamente esquisitos que eles terão que observar no texto do colega e após essa avaliação então sim todos os textos serão devolvidos aos seus respectivos autores juntamente com a ficha avaliativa preenchida pelos próprios colegas para a reescrita dos mesmos a intenção é que eles reescrevam os textos que eles produziram na oficina 3 As outras oficinas terão como foco na oficina 5 esse estudo sistemático sobre os valores semânticos dos conectores contrastivos realmente apresentar para eles os valores a função de cada um dentro do texto a importância nos textos argumentativos e após isso nós faremos uma correção coletiva na oficina 6 das produções escritas das reescritas na realidade na oficina 4 e essa correção ela vai ter o foco de determinar de eles perceberem o uso desses conectores se os colegas realmente tiveram essa percepção se eles conseguiram usar de uma forma variada ou se eles não conseguiram ou se eles realmente tiveram a ideia de como usar a ideia de oposição isso será feito de uma forma bem coletiva através de slides mais ou menos como esse que eu apresentei a vocês com as redações deles e depois desta oficina 6 praticaremos a oficina 7 com atividades escritas e orais envolvendo conectores contra ativos em relação aos quais os alunos apresentaram mais dificuldades nas produções de artigos de opinião realizados lá na reescrita da oficina 4 após todo esse processo da oficina 7 aí sim eles serão de novamente convidados a fazer uma produção textual final nessa produção textual o nosso objetivo exatamente perceber se houve algum resultado positivo após a prática dessas oficinas e após todo o processo todo esse processo interventivo nós teremos na realidade três textos que serão avaliados de acordo com essas categorias de análise a versão do texto primeira segunda e terceira versão lembrem que eles produziram um texto na oficina 3 reescreveram na oficina 4 e após tudo isso fizeram a produção de um texto final o grau de utilização dos conectores contrastivos se foi o grau alto médio baixo o alto se ele utilizou de uma forma muito variada realmente médio se ele continuou com aquela forma de utilizar vamos mesmo quantitativamente e o baixo é se ele não usou se ele realmente continuou usando só um nós vamos perceber bastante se aqui nessa categoria se houve um avanço real após as oficinas também vamos observar o valor contrastivo muito dado por Neves oposição a comparação contra posição e concessão nós percebemos em algumas redações havia a ideia mas não havia o elemento o tipo de conector contrastivo que eles utilizaram se a conjunção a locução conjuntiva adverbio ou locução adverbial e que estrutura sintática mas foi dominante no seu texto se a subordinação e a coordenação nós queremos exatamente com essa nossa pesquisa com esse método interventivo exatamente só provar que o ensino da gramática ele realmente sempre vai estar aliado a produção de texto a leitura são os elementos que eles não podem ser vistos de forma dissociadas formam um sistema eles não podem ser vistos como antes existiu aquela aula hoje vai ser aula de gramática hoje é aula de produção textual hoje vai ser a aula de leitura nós temos que fazer exatamente tudo isso de uma forma muito contextualizada é um sistema nossa língua eles tem que ter essa noção que a língua é social e eles vão levar isso para todos os momentos certo então exatamente vendo esse nessa questão eu gostaria de concluir a minha apresentação com uma frase da professora Maria Helena Neves que realmente é autoridade no assunto e que ela resume exatamente o nosso objetivo que a gente quer fazer quando ela diz o seguinte o próprio processo global de planejamento do texto é afinal uma questão de gramática então diante disso realmente eu agradeço a atenção de todos vocês e desejo que todos estejam bem fiquem bem tá boa noite e passo agora a fala para o meu amigo Rogério boa noite boa noite professores alunos inicialmente gostaria de pedir obrigado agradecer também não só a minha orientadora Claudete como também a Maria Clara e a Camila que está participando do seu livro é um orgulho para mim certo esse evento tão importante para a educação né e falar a educação né principalmente nesse momento né em que a gente tem enfrentado tantos desafios né seja pela pandemia seja pela engrima deixa eu botar aqui os slides ok certo então meu nome é Rogério completo Zé Rogério e a gente vai ter uma conversa sobre o meu trabalho de pesquisa meu projeto de pesquisa com a orientação da professora Rogério né o ensino das conjunções condicionais nos anos finais não tá não tá aparecendo Oi tá me ouvindo não tá aparecendo teu áudio tá falhando um pouco meu áudio isso é vou ver o que faço tá dando pra ver bem a sua apresentação só o áudio que tava falhando um pouco melhorou 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 pronto então tá aí um desafio né que a gente nessa pandemia a gente tem que enfrentar né então na realidade minha fala é uma conversa um pouco sobre o meu projeto de pesquisa né como eu falei o ensino das conjunções condicionais nos anos finais do fundamental por meio dos recursos didáticos lúdicos certo sou mestrando do Profletras assim como a Patrícia falou é importante a gente falar um pouquinho do Profletras né que diferente do acadêmico a gente tem uma dupla jornada né uma primeiro na universidade enquanto enquanto estudante enquanto pesquisador e depois em sala de aula que dito que é um desafio árduo né mas que é muito gratificante certo porque o Profletras faz a escola pública certo não só um ambiente ambiente de aprendizado mas também um ambiente de aplicação que traz uma inovação educacional científica e também de crítica social né os estudantes nós estudantes do Profletras levamos para a sala de aula em sua maioria a gente sabe muito bem salas de aulas nas periferias que são desprovidas de muitos direitos né o nosso olhar científico para detectar as dificuldades né que não são poucas né do ensino da língua portuguesa e foi com esse olhar inicial né que já existia certo mesmo antes de ser mestrando em do Profletras certo mas que despertou vários questionamentos né e que possibilitou a idealização certo desse projeto de pesquisa o primeiro questionamento certo foi sobre a eficácia da nossa prática pedagógica principalmente sobre o ensino da gramática opa passei aqui principalmente sobre o ensino da gramática que o nosso aluno em sua maioria acha desinteressante desatualizado desmotivadora certo então questionar a eficácia foi o primeiro ponto necessário para a produção desse projeto certo e o segundo segundo ponto seria os resultados das avaliações diagnósticas de rede certo da da Prefeitura Municipal de Fortaleza certo para quem não sabe a Prefeitura Municipal de Fortaleza ela aplica certo as avaliações diagnósticas três vezes ao ano a gente chama de ADR né essas ADRs elas são elaboradas de acordo com as matrizes de referência do ISPAES que tem como base os descritores né que são um conjunto certo de habilidades certo que possibilita que está focada em duas abordagens uma o conteúdo programático de acordo com o período de escolarização do aluno no meu caso foram turmas de mono ano e o nível de operação mental necessária para a realização de determinadas tarefas a ADR de língua portuguesa ela é composta por 22 questões cada uma delas relacionada a um determinado descritor ou a uma determinada habilidade certo elas também são distribuídas de acordo com o nível de dificuldade de resolução né certo questões geralmente entendido questões de baixa e média e alta complexidade de resolução certo como eu disse são aplicadas três vezes ao ano temos a ADR inicial que é no mês de fevereiro a ADR intermediária que é no mês de junho e a ADR final que é no mês de novembro certo e analisando esses os resultados dessas ADRs dos três últimos anos 2018 2019 e agora 2020 que só tivemos a aplicação no mês de fevereiro certo dois descritores me chamou atenção me chamaram atenção que foi o descritor 14 e o descritor 17 o descritor 14 ele avalia a habilidade do aluno de reconhecer as relações entre as partes do texto identificando os recursos coesivos que contribuem para a sua continuidade e o descritor 17 é reconhecer o sentido das relações lógico discursivas marcadas por conjunções adverbios etc certo por que que esses dois descritores me chamaram atenção primeiro a gente vai daqui a pouco vai olhar vai eu vou apresentar os gráficos e vocês vão observar que em determinadas ADR há um baixo percentual de acerto e em outras há um alto percentual de acerto e paralelamente a análise das ADRs eu ouvi uma análise de produção textual né então o questionamento era inicialmente as ADRs condizem com a realidade de aprendizagem dos alunos com respeito aos conectivos certo as relações de texto então partimos por esse princípio então aqui eu tenho o primeiro gráfico do descritor 14 certo que é justamente você tem aí nos três últimos anos os dois últimos anos com esse ano de 2020 certo você tem aí em 2018 a ADR inicial 49.85 a ADR intermediária 30.54 percentual de acerto de acerto dos alunos e a ADR final 30.22 em paralelo com o 2019 temos aí a ADR inicial 24.81 e logo após nós temos a intermediária 82.26 e 86.92 na ADR final a de 2020 que só tivemos a inicial 62.16 o que me chamou a atenção e também a gente acontece também com o descritor 17 certo o percentual baixo e o percentual alto e a sua relação com a produção textual do aluno certo a Patrícia explicou muito bem certo a não utilização de conectivos certo ou a má utilização do conectivo nas produções textuais certo e aí veio um outro ponto se o meu aluno tem 82.26 86.96 de acerto nas ADRs certo nesse descritor certo o porquê que na produção textual não acontece a mesma coisa e aí veio a segunda possibilidade de análise que é justamente o grau de dificuldade da questão certo no caso as questões de níveis digamos de baixa resolução de baixa dificuldade de redução certo pouco ou quase não é que impossibilite mas praticamente o aluno não haveria necessidade de leitura do texto como é um exemplo que eu trouxe essa questão nesse texto no trecho mas a ciência tem uma receita diferente a palavra destacada estabelece uma relação de certo então observe bem que a palavra destacada mas uma construção extremamente utilizada pelos nossos alunos e não precisaria nem ler o texto essencialmente para dizer certo qual é a relação que ela teria né então diferente dessa questão em que necessariamente o aluno teria que ler o texto apropriar-se da comunicação textual para poder para poder responder a questão as questões de níveis mais de níveis de resolução mais baixas foram justamente as questões que propiciaram um índice tão alto né de 86,92% e as as questões de níveis de vamos dizer assim de níveis de resolução média e alta geralmente média foi a que que espelhou-se nos resultados né de 40 24% certo como eu apresentei anteriormente o descritor 17 acontece basicamente a mesma coisa logicamente com percentual bem diferente né observe aí no descritor no ano de 2018 no ano de 2018 você tem aqui a DR inercial 72,75% a intermediária 89,56% e no afinal uma queda para 40,07% certo há de pelo menos questionar que se eu tenho um padrão certo de percentual de acerto tão alto qual a queda que houve de 89 quase 90% para 40% foi o grau de dificuldade da questão certo e espelhar dentro desse processo a eficácia da nossa da 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 programatical certo os resultados da da dr e as os problemas de conectivos presentes nas produções textuais é que gerou certo digamos o meu projeto de pesquisa Aqui é uma outra questão, de nível de resolução fácil, você tem aqui, no texto, a palavra aqui dá ideia de, então, não precisaria o aluno, obviamente, o aqui, certo? E, para o texto, procurar a palavra aqui, quer dizer, um nível de questão extremamente fácil, né? Ok? Dentro desses três questionamentos, né, ADR, produção textual e a didática, certo? Era necessário, surgiu os problemas. Primeiro, certo? O problema do conectivo, pela impossibilidade de fazer um trabalho eficaz, era impossível fazer com todos os conectivos. E, necessariamente, nós escolhemos os conectivos condicionais, certo? Primeiro, porque ele, pelo seu alto valor argumentativo, certo? Necessariamente, certo? E também, por ele trazer, pelo aluno, nas produções textuais, pouco usar, ou usar essencialmente só o sim, certo? E usar de maneira indevida, ok? Certo? E, dentro desses problemas, os questionamentos que chegaram, primeiro, quais são os conectivos condicionais mais frequentes nos textos dos alunos, certo? Outro problema, que dificuldades de emprego, certo? Que os alunos têm ao empregar os conectivos condicionais em textos, certo? E, o terceiro questionamento, o terceiro problema, considerando que os alunos do ensino fundamental apresentam muitas dificuldades em usar os conectivos condicionais e reconhecer os valores semânticos destes, certo? Que intervenção pedagógica seria eficaz para desenvolver essa habilidade, certo? Então, desses três pontos, esses quatro pontos necessariamente, que procurando, temos como problema, certo? E daí, obviamente, achado o problema, os questionamentos, temos os objetivos, né? Que serão dois, analisar os usos dos conectivos condicionais em textos de variados gêneros. E o outro é avaliar a eficácia de uma abordagem lúdica no ensino dos conectivos condicionais, certo? Por que uma abordagem lúdica? Justamente pelo meu primeiro questionamento, do fato do aluno achar o ensino, até hoje, o ensino da gramática, certo? Pouco atrativo. Ok? Os procedimentos terão dois passos. O primeiro passo está praticamente já fechado, né? Porque são feitas as observações e as análises do uso dos conectivos em especiais, os condicionais em textos escritos do aluno do nono ano, fundamentalmente em uma escola pública, que é a escola que eu trabalho. E o segundo passo ainda, obviamente, o primeiro passo ainda está por fechar, por conta da pandemia, certo? E o segundo passo é a aplicação de duas abordagens didáticas diferentes. Uma será aplicada uma tradicional, certo? De ensino tradicional, de didática tradicional, e outra de uma didática mais lúdica, que eu explicarei bem mais à frente, certo? As categorias de análise serão sete, de uma maneira geral. A primeira é justamente o que eu acabei de falar, o ensino tradicional, o ensino rúdico, certo? Qual é a eficácia de um e de outro, certo? Será aplicado o mesmo conteúdo em salas diferentes, certo? Mas de ensino também diferente. O emprego adequado e inadequado, certo? Dos conectivos, certo? O tipo de conectivos condicionais, quais os tipos mais frequentes, certo? Como é verificar esse repertório de conectivos dos alunos, certo? Além do si, obviamente, certo? Os valores semânticos que serão utilizados, a base de classificação da NEVES, né? Que são os factuais, os contractuais e os habituais, certo? Os tempos verbais das orações subordinadas, certo? O modo verbal, certo? Indicativo, subjuntivo, o ato da fala principal e o gênero textual, né? Certo? Que gênero textual se aplicaria mais ao ensino dos conectivos condicionais, certo? A nossa proposta de intervenção, minha proposta de intervenção e da Claudete também, passa por três fases, certo? Distintas. A fase de diagnóstica, a fase de aplicação e a fase de avaliação. A fase de diagnóstica é justamente as atividades, certo? Para avaliar o nível de proeficiência do emprego e reconhecimento dos valores semânticos discursivos dos conectivos. A fase de aplicação, nós teríamos dois grupos, um grupo de controle e um grupo de teste. O grupo de controle teria aulas expositivas, tradicionais, e o grupo de teste, aulas com estratégias lúgicas, certo? E a avaliação final, certo? Em que a gente analisaria o resultado, certo? Desses dois grupos, certo? Quando falo de lúdico, gente, é bom frisar que a gente ainda não finalizou, certo? Que tipo de atividade lúdica aplicaremos, certo? Na fase de aplicação. Porém, temos uma ideia que pode ser jogos de cartas, jogos de tabuleiros, jogos de PowerPoint, quiz, etc. Então, para finalizar, certo? Eu trouxe, não trouxe a fala da Neves, mas eu trouxe a fala do nosso eterno patrono, Paulo Freire, certo? Em que ele diz o seguinte, os estudos gramaticais deixaram de ser um instrumento repressivo com que a cultura dominante inibe os intelectuais populares e passaram a ser vistos como algo necessário, incorporado à própria dinâmica da linguagem. Por isso mesmo, tais estudos só se justificam na medida em que nos ajudam a libertar a nossa criatividade e não enquanto impedidores dela, certo? Então, a libertar, né? Porque a gente, a liberdade, a cada dia não esteve mais ameaçada que nos últimos dias, tanto, certo, também que essa liberdade vá para a sala de aula, ok? Muito obrigado, certo? Espero que tenha ajudado a todos. Oi? Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Rogério. Muito obrigada, Patrícia. E muito obrigada, professora Claudete. Que falas fantásticas, né? Eu não vou nem me alungar. Não me alungou, hein? Foram fantásticas as falas, a pesquisa de vocês é incrível, super interessante. E tem um volume grande de perguntas sendo feitas no chat. Então, não vou nem me alungar, Eu já vou passar a organizar aqui as perguntas que nós recebemos, tá bem? Olha, como nós temos, assim, mais de dez perguntas inscritas, eu gostaria de saber de vocês, palestrantes, se a gente pode fazer em blocos. Pode ser? Algumas são dirigidas especificamente para uma das falas, outras são gerais, são para os três, tá? Será que a gente pode ir fazendo essas perguntas para vocês? Pode ser? Eu acho que a gente vai fazer... A gente vai fazer dessa forma, né? Até para os demais participantes. Nós vamos abrindo espaço para vocês mesmos fazerem as perguntas aos participantes, assim como a gente faz no telinho presencial, vamos testar esse formato, tá bem? Então, a gente registrou aqui a ordem, e aí a gente vai abrindo espaço para vocês mesmos se dirigirem aos palestrantes. Agora, a gente só pede consciência e um bom senso no uso do tempo. Na medida do possível, sejam objetivos, leiam a pergunta de vocês, que já está formulado no chat, para dar tempo de responder um número maior, tá bem? Então, aqui pela minha ordem, a gente começa com o Roberto Fernandes. Eu dou já a palavra, tá bem, Roberto? Então, a gente começa com o Roberto, em seguida o Rogieles, com o Andrade, em seguida o Francisco Wellington e o Alejandro Araújo, que faz uma pergunta super prática sobre o referencial teórico. Posso iniciar, Camila, que é a abertura das perguntas para o pessoal? Pode sim, Maria Clara. Pronto, então, Roberto Fernandes, você está no ponto aí para fazer sua pergunta para os palestrantes? Pode falar, Roberto, pode habilitar aí teu áudio e falar diretamente para os nossos palestrantes. Obrigado pela oportunidade, boa noite. Eu gostaria de saber dos professores, se eles conhecem e qual é a opinião deles sobre a proposta de ensino de gramática da língua portuguesa de Marcos Bagno. Obrigada, não dá para ouvir e falar. Tá, pode tirar, Tito. Posso passar para a próxima pergunta? Pera aí, pela ordem aqui, o Roberto já fez a pergunta, a gente vai anotando aí, Patrícia, Rogério, professora Claudete, pela ordem do Rogieles com o Andrade. Rogieles, você está aí no ponto para fazer sua pergunta aos palestrantes, por favor? Oi, professora Maria Clara, boa noite, estou sim. Pode fazer. Então, a minha pergunta, até tentei localizar aqui, vai totalmente ao encontro de uma colega, mas não está mais disponível aqui no chat a pergunta dela, ou não consegui localizar, pelo menos. Ela vai no sentido de tentar entender, porque assim, os livros didáticos, né, ainda dão muita importância à nomenclatura gramatical, né, E a gente pode ver isso até no exemplo que a professora Claudete trouxe, né, Existe, eles partem do texto, mas não ocorre a permanência neles. Além disso, a gente tem concursos públicos, vestibulares mesmo, que ainda dão muita prevalência à nomenclatura gramatical. Então, assim, como que o professor lida com essa realidade, né, E qual é o espaço da nomenclatura gramatical nessa conjuntura de produção de sentidos Que a gramática constrói ao longo do texto? Ok, Rogério, muito obrigada. Realmente, tem uma pergunta bem parecida. Eu vou escrever a Anaísa, a Anaísa da Silva, nesse mesmo bloco, Porque é bem parecida com a sua. Professor Wellington, você está ok aí, está no ponto para fazer a pergunta aos palestrantes? Estou sim. Boa noite, professores. Pode falar. Eu ainda não estou estudando para ser professor, né, licenciatura em letras. Eu já terminei o TCC, ainda não entrei em sala de aula. Mas eu, conforme até abordei no meu TCC, A questão do ensino gramatical, Como ele é voltado nos parâmetros, nos propostos oficiais, para o texto. E se esse único objeto, Tomado como único objeto, o texto, Não deveria também ter um espaço para as outras unidades da língua menores, Digamos assim, Palavra, Sentenças, Além do texto. Ok, ok, Wellington. Francisco Wellington, obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada. Deixa eu passar a palavra aqui, rapidinho, para o Alejandro Araújo. Ele fez uma pergunta super prática, Dirigida à Patrícia. Alejandro, você quer falar, Ou eu mesma leio aqui a sua pergunta? Em objetiva, né? Alejandro, está por aí? Para a gente não perder tempo, Eu vou fazer a pergunta, viu, Patrícia? Ele só pergunta assim, para você, Que referenciais teóricos sustentam a pesquisa sobre os conectores? Você falou sobre, enquanto você falava, Ele queria saber quais os referenciais teóricos da sua pesquisa. E, por fim, para fechar esse bloco, Eu vou dar a palavra para a Naísa. Naísa, fica aí no ponto, Porque a pergunta do Roger Ellison é bem parecida com a dela, né? Sobre essa questão do lugar da gramática. Naísa, você gostaria de falar? Oi, Naísa, você está por aí? Então, vamos fazer o seguinte, olha. A pergunta da Naísa é bem semelhante à do Roger Ellison, tá? Eu vou ler aqui a pergunta dela, E já passo a palavra para os palatrantes. Ela disse assim no chat, Quando o assunto é ensino de gramática, Por que? Porque muitos livros didáticos Insistem em trabalhar as classificações, Nomenclaturas, Se o que vemos na universidade É que devemos trabalhar a função dos elementos gramaticais Dentro do texto? E como trabalhar o aspecto de normas Sem parecer meramente classificatório, Mas também sem fugir da aula de língua E virar uma aula de ética, história, sociologia? Então, a Naísa fez essa pergunta E todo mundo foi concordando com ela, Que era uma pergunta importante. Posso, passo agora a palavra para os palatrantes, ok? Vocês Rogério e Patrícia, Eu acho que, se vocês quiserem começar, Vocês começam e eu continuo. A Patrícia deve responder, Somos referenciais teóricos, Eu posso pontuar as outras perguntas. Certo. É o Alejandro, não é isso? O Alejandro Araújo, exato, Os referenciais teóricos. Essa é a Alejandro. Hoje, exatamente, a questão dos conectivos, Então, se nós formos trabalhar Questões referenciais teóricos, Desde os PCNs, eles já trabalham com isso. E hoje a BNCC, Ela também, certo, Na parte da análise linguística, Semiótica, Já retratam também, Aliás, não é que já retratam, Ela vem exatamente, Dar uma ênfase, Como já foi dado, Dizido dado, Antes, lá nos PCNs. Certo? É, e o referencial teórico É o que a gente vem falando aqui, É o funcionalismo, É a grande base, Mas, para a classificação das conjunções, Como ela mostrou lá nas categorias de análise, Ela vai usar a Neves, A gramática de usos, Em que ela faz Uma série de observações Sobre os valores semânticos das conjunções, Que normalmente não são apontados Em outras gramáticas. Vale ressaltar que nós trabalhamos, Eu também trabalho com o mesmo referencial teórico Da Patrícia, né, Que a Neves, Embora a gente, Ela trabalhe com os conectivos de oposição, Não é isso? E eu trabalho com os conectivos de condicionais, Ok? Mas, é uma abordagem funcional, né, E que tem como base A Maria Helena Moura Neves, Ok? Ok, agora, juntando as perguntas, Acho que é Roberto Fernandes, né, Rogério Lison, Wellington, E a Naissa, Assim? Acho que foram esses, né? Basicamente, A gente pode dividir as perguntas Desses participantes Em duas partes, né, A questão de Como é que deve ser, No final das contas, Esse ensino de gramática, Porque fala da proposta do Marcos Banho, Pergunta qual o papel da metalinguagem, E, ah, questiona, né, O texto ser o único objeto de trabalho. E, em seguida, Duas perguntas muito próximas, Que é esse o papel da metalinguagem Na ensino da linguística, E como trabalhar a norma Sem parecer meramente classificatório, né? Acho que a Naissa e o Rogiel Se juntam bem, E o Wellington e o Roberto Fernandes, Acho que, basicamente, É isso aí. Bom, Eu não sou fã do Marcos Banho, Mas a proposta dele Não diverge, Em linha geral, Do que a gente vem falando aqui, Baseado em Neves, Baseado em Geraldi, E se poderia citar Vários autores que trabalham Com o ensino de gramática, É mais ou menos a mesma coisa, né, Em outras palavras. O que tem de novo, né, Assim, não é nem o que tem de novo, Mas o que o Marcos Banho reforça, né, Ressalta, O que deveria se esperar mesmo, É a questão de respeitar A variedade linguística do aluno, Respeitar a linguagem do aluno, Então, essa coisa de não tem erro, né, Aquela coisa de não existe erro, Existe adequação. Então, assim, no final das contas, Essa proposta é exatamente O que a gente vem falando. Quando a gente fala Que o ensino de gramática Deve ter como foco o texto, A gente não está dizendo Que esse texto tem que ser De determinado tipo, De determinado gênero, De determinada variedade, Não, não, é o contrário, Os próprios CN recomendam, E a base também, Que os textos têm que ser variados, né, Então, não é trabalhar só Um tipo de norma, né, A outra pergunta, que é Utilizar o texto como único objeto de trabalho, Seria reduzir a linguagem Ao aspecto retórico discursivo, É absolutamente negativo, né, É claro que não, Porque como a gente achou Que tinha demonstrado, Mas muito rapidamente, Não se separa texto e gramática. Quando se diz que Colocar o texto como único objeto de estudo É reduzir o ensino Ao aspecto retórico discursivo, É dizer que o aspecto retórico discursivo É uma coisa e a gramática é a outra, E não é isso que a gente está dizendo aqui, Ao contrário, A gente está dizendo que a gramática Contribui para esses sentidos discursivos, Não se separa, No funcionalismo, Não há separação, Não é, Você não estuda separadamente Aspectos, É, Considerados puramente gramaticais, Digamos, Aspectos morfológicos, Aspectos da forma léxico-gramaticais, Digamos assim, né, Analítico-cognitivo, Você não separa isso De aspectos semânticos e pragmáticos discursivos, E aí tem uma pergunta Que eu já posso adiantar, Que é, Se me permitem, É do Alisson, Ele pergunta, Ele diz assim, Ah, Você fala do funcionalismo Como uma proposta do ensino, Mas, Há outras teorias, A linguística textual, Ele fala semântica e pragmática, Seria possível associar essas teorias Em aula de gramática, Só que ele conclui, De que modo, Especificamente? Eu vou responder só a primeira parte, Alisson, Depois que você fizer, Eu respondo a outra, É, É claro que sim, Porque, Esse, Esse ensino de gramática, De análise linguística, Como a gente está propondo aqui, É um ensino absolutamente integrado, É tudo junto, Um texto, Ele é forma, Ele é função, Ele é sentido, Não tem como separar, Não se separa isso, Certo? Você pode, Em determinado momento, Focar mais a forma, Ou mais o sentido, Ou mais os aspectos pragmáticos, Isso é possível, Mas, Não pode perder de vista, O fato de que é uma coisa só, Que está tudo integrado, A forma tem um sentido, E exerce uma função, A Patrícia, Inclusive, Falou disso, Né? Então, Naturalmente, Que a linguística textual, A semântica e pragmática, Vistas isoladamente, Que não é o nosso caso, Mas vistas como ciências separadas, A semiótica, A análise do discurso, Todas as áreas, Que você estuda no curso de letras, As várias teorias, Elas podem sim, Ser evocadas, No ensino de gramática, E eu acho que a grande dificuldade, Que o aluno de letras tem, Eu estava vendo aqui, A pergunta, Da própria, A Anaísa, Né? Essa questão da norma, Tem uma outra, Que, Deixa eu ver aqui, Que falou da, Deixa eu ver quem foi, Não foi a Anaísa, Alguém que se queixou, Ah, pronto, É a Daniele, A Daniele Venance, Eu acho, Ela se queixou, De que o curso de letras, Não, Não dá ênfase, A gramática normativa, É, Essa questão, Que é a dificuldade, Que se tem, De, Conciliar, Digamos assim, De aplicar, O conhecimento, Linguístico, No ensino de gramática, Inclusive a normativa, Como é que faz isso? Durante os quatro, Cinco anos do curso de letras, Os alunos não têm a oportunidade, Na maioria das vezes, De discutir, Essa aplicação, As teorias são vistas de forma, Eu digo, Isoladas, Como se não tivesse nada a ver, Com o ensino, Com a prática, De ensino, Mas isso é possível, Não foi o caso aqui, Mas em outro momento, Em outra palestra, Nós mostramos o exemplo, De uma questão, Se houver tempo, Eu posso mostrar, Mas eu posso fazer isso também, Ao longo da semana, Ou mandar por e-mail, Sei lá, Mas, Eu mostrei como um exemplo, Como, Conteúdos, De linguística, Podem ser evocados, Em uma atividade, De gramática, E no caso, Seriam conteúdos, Tanto do funcionalismo, Como da semiótica, Como da linguística textual, Então, Todas essas áreas, Contribuem sim, Para uma aula de gramática, A, A, Finalmente, A pergunta, Da, Finalzinho da pergunta, Da Anaísa, Como trabalhar normas, Sem parecer meramente classificatório, Basicamente, A resposta, Para não me alongar mais, Porque tem muita pergunta, É, É usando o recurso, Do processo de revisão, Como a Patrícia está propondo, É você partir do texto do aluno, E das reescritas, Entender, A, O processo de escrita, Né, Como, Aliás, A, Nem processo, A atividade escrita, Como um processo, E em uma das versões, Talvez a última, Como ela vai fazer, É mostrar ali, Escolher, Selecionar, E ver as principais dificuldades, E mostrar em sala, E fazer essa correção coletiva, Então, Partindo do texto do aluno, Das dificuldades que ele tem, É possível, Sim, Ensinar gramática, Ensinar norma, Sem parecer meramente classificatório, Porque ali vai ter uma função, Aquela estrutura, Aquela construção, Não estará adequada, Aquele gênero, Aquele propósito comunicativo, De que forma poderia ficar mais claro, Então, É uma forma de você ensinar, Mas eu não estou dizendo, Que a gente está recomendando, Fugir da nomenclatura, Ah, Não, Nomenclatura, É, Tem que ser abolida, Metalinguagem, Papel da metalinguagem, E o Rogiel, Se perguntou, Qual é o papel da metalinguagem, Ensinar na linguística, Vamos abolir a metalinguagem? Obviamente que não, Toda ciência tem metalinguagem, Você precisa dar nome às coisas, O que a gente está questionando, Não é usar metalinguagem, Mas é parar nela, É limitar-se a ela, Vocês viram aquele exercício, Que eu mostrei no livro didático, É puramente nomenclatura, Não é pecado usar nomenclatura, O pecado, Que a gente está colocando aqui, É, Ficar só, Na nomenclatura, É reduzir, O ensino de língua, A nomenclatura, Língua é muito mais, Que nomenclatura, Podemos ir adiante, Muitíssimo obrigada, Professora Faldete, Patrícia e Rogério, Vamos seguir, né, Vamos para mais, Espaço, Olha, Temos três perguntas aqui, Que foram objetivas, E dirigidas à Patrícia, Enquanto ela falava, Então vou abrir o espaço, Foi o Roberto Fernandes, O André Firpo, Bevilacqua, E a Natália Celestino, Todos perguntaram sobre a palavra, A pesquisa da Patrícia, Roberto Fernandes, Você está por aí, Com facilidade de falar? Oi, Roberto, Pode, pode tomar o áudio, E fazer a pergunta à Patrícia? Boa noite, professora Patrícia, Eu percebi que a senhora solicitou, Primeiro, que os alunos, Do ensino fundamental, Fizessem a produção textual, E depois, Trabalhassem com eles, A questão dos conectivos, De quais são os tipos de conectivos, Em uma aula futura? Tomando como referencial teórico, A teoria da zona de desenvolvimento, Proximal do Levy Bigot, Que ele traz a ideia de que o que o aluno consegue fazer sozinho, O que o aluno consegue fazer com a ajuda de alguém, Que é o mediador. Não seria mais interessante fazer a apresentação, Primeiro dos conectivos, Ou seja, Fazendo esse trabalho de mediação, Apresentando as possibilidades, E depois solicitar a produção textual, Para ver se existe uma adequação melhor, Seria essa a pergunta. Ótima pergunta. Patrícia, eu posso aproveitar e encaixar logo a do André e a da Natália, Que também são para você. Pode ser? Pode. Tá bom? André Firpo, Beviláqua, Você está com facilidade de falar aqui? Oi, André. Oi, André. Você está por aí? Eu vou adiantando a leitura do André, tá bom? A leitura da pergunta do André. Patrícia, ele pergunta assim, Fiquei em dúvida quanto à proposta, Será que ela concebe a redação como um gênero textual? Aí não seria para você, Patrícia. Se considera, não teria que ir além da escolha de um tema, bullying, Mas tratar também das características dessa prática social? Ele pergunta para você, o André, tá bom? E a Natália Celestino, gostaria de tomar aí a fala, Para se dirigir à Patrícia. Pronto, pode ligar o áudio, Natália. Boa noite, professora Patrícia. A minha pergunta é bem direta. Eu queria saber quanto tempo, mais ou menos, Ou quantas aulas são necessárias para a aplicação do método usado? E também se é possível levar a cabo essa mesma técnica Com todos os conteúdos abordados durante o ano letivo. É isso, obrigada. Tá, ótimo. Então, Patrícia, vamos lá. Posso começar? Posso, né? A primeira, a questão realmente, desculpa, só o nome, né? De quem fez a questão de realmente estar partindo. Ah, tá aqui, pronto. Foi a questão mesmo lá com a proposta de Vigodski, né? Desculpa, esqueci só o nome, né? De quem fez. Pronto, Roberto. Desculpa, Roberto. Olha, é o seguinte, quando eu parto, a primeira, talvez, se você percebeu, Na primeira produção, ela, na realidade, ela vai ser realizada a partir da ideia do aluno em si. Eu quero, é o diagnóstico, tá? Ele só vai fazer realmente a produção, onde será percebida, se ele conseguiu entender, Já no final, depois que houve, que acontecer, há exatamente a explicação sobre o assunto, né? Então, assim, realmente, eu concordo com você, né? E com o Vigodski, né? Nessa questão das zonas de desenvolvimento proximal. Que, na realidade, a gente, eles têm que, sim, fazer algo que conheçam. Mas, a gente também tem que saber o que que eles conhecem, né? A nossa intenção é essa, é saber o qual o conhecimento prévio deles. Para depois, sim, passar para esse estudo mais sistemático. Certo? Quanto ao André, não é isso? O que falou, perguntou exatamente a questão de falar, Será que concebe a redação como um gênero textual? Se considera tema? Na realidade, é o seguinte, Para cada, nós vamos trabalhar com um gênero. Nós sabemos que temos o gênero. Só que, como eu falei também desde o início, Nós temos, eu, particularmente, gosto muito da questão motivacional. Então, quando a escolha do tema bullying, Não foi só a questão de trabalhar um gênero, Foi a questão de uma necessidade que estava realmente ocorrendo na sala. Então, assim, quando tem uma motivação, Eu acredito que até facilita mais a escrita deles. Então, foi nesse contexto, foi com essa ideia. E também, a partir do momento que se está trabalhando, O gênero textual, E nesse caso deles, Nós também vamos estar trabalhando, sim, Como prática social. Certo? Era um problema, uma necessidade real da turma. E como o gênero seria esse, O artigo de opinião, Então, o assunto escolhido e foi exatamente para utilizar como diagnóstico, Foi esse tema. E para a última pergunta, Ah, quanto tempo, né? Seriam as das oficinas, né? A Natália, não é isso? Pronto, Natália. Nós sabemos que uma sala de aula, Uma sala de aula é muito imprevisível, né? Principalmente uma sala de aula, Onde nós temos uma turma de quase 40 adolescentes. Os colegas professores que estão sabem muito bem, Realmente, que eu estou falando. Mas, assim, a prévia das oficinas, É que elas sejam realizadas, Cada oficina, em duas aulas, né? Porque as aulas, elas são realmente, Eu tenho duas aulas por dia, né? Nas minhas turmas. Então, eu acredito que realmente poderá ser possível Atender nesse espaço. Agora, é como eu já disse, É algo imprevisível, né? Pode ser que aconteça o imprevisto. Então, se for necessário, Uma das oficinas ser estendida por mais aulas, E também, a gente tem que ver a necessidade, É se, do aluno, se ele realmente compreendeu, Não adianta chegar, passar uma atividade, Um conteúdo e pronto, Só vai ser essa oficina e acabou. Se eu perceber realmente que não houve, Eu não vou ter um feedback com isso. Então, a intenção é que seja Cada oficina para duas aulas. Mas, se for necessário, sim, A gente poderá estender por mais. Sim? Ok. Obrigada, Patrícia. Gente, olha, muito obrigada, Professora Claudete, Professor Rogério, professora Patrícia, Por essa fala. Nós temos muitas outras perguntas inscritas, Na verdade, Mas o tempo não está sendo nosso companheiro, E não vai dar tempo da gente Facultar a palavra para as pessoas Se dirigirem a vocês, tá bem? Mas, a gente, em outras conversas, já tinha se proposto, né? A colocar essas perguntas para vocês, para vocês ir respondendo para a gente. E nós irmos alimentando a página do selinho do Instagram. Dá certo, professora Claudete, a gente fazer aquele esquema? Por mim, tranquilo. Ah, que legal. Vocês vão mandar as questões, eu anotei algumas aqui, mas melhor que vocês mandem, né? A gente manda, olha, gente, Esses palestrantes fantásticos disseram que As perguntas que não deu tempo de responder aqui, Eles irão responder para nós, né? E a gente vai tornando públicas essas respostas no Instagram do selinho, tá? Então, devido ao tempo, não dá para todo mundo falar. Mas, eles vão responder, E a gente vai alimentando o Instagram do selinho durante toda essa semana, Ainda dando uma continuidade a essa discussão fantástica Que a gente iniciou hoje sobre análise linguística da universidade para a escola.